E aí rapaziada, beleza? A Cris aqui mais uma vez e hoje pra dar um recadinho pra vocês. Não vai ser um vídeo longo, vai ser mais um recado, um aviso pra quem ainda não viu, né? Foi muito divulgado isso no dia de hoje. Mas aquele boato de que o jogo teria uma nova arma, ele realmente foi comprovado esses dias pela empresa, né? Que postaram no Facebook. E agora a Avalanche fez uma live mostrando a arma na prática. Ainda tem muita coisa pra eles arrumarem e tal, né? Pra aperfeiçoar nessa arma. Mas já foi feita uma gameplay e foi mostrada algumas coisas. Então caso vocês não tenham visto, eu passei aqui pra avisar vocês como vai ser. A arma é realmente a tal da Musloader, que é tipo um mosquetão daqueles antigos, sabe? Que a pessoa coloca a munição, aí usa uma varetinha, soca aquilo ali, volta, coloca um paviozinho ali, pá! E mete o tiro. O calibre da arma vai ser .50 e ela vai contar com dois tipos de munição, né? Vai, como todas as armas aqui, tem a munição de expansão e a munição de penetração. E no caso dessa nova arma, as munições terão o seguinte nome, ó. Vou ler aqui pra você, ó. É .50 Round Ball, que é um balotinho, uma bolinha mesmo. Sabe aqueles rolamentos de rolimã? É tipo aquilo lá. E a outra vai ser aqui, deixa eu ver o nome. Miniball, que é praticamente um projétilzinho mesmo, oco, na parte de trás. E as armas vão contar com três skins, né? Pra quem não sabe, skin é um termo utilizado pra falar modelos, né? É a estética da arma, a aparência da arma. Então vão ter três modelos, né? E eu tô com o nome deles aqui. A primeira vai ser a Rudzik .50 Caplock Luna. O segundo modelo vai ser o Rudzik .50 Caplock ou Caplook, né? Eu não sei a pronúncia certa. Sol. E o terceiro, o Rudzik .50 Caplook Terra. Então vamos ter aí lua, terra e sol. Como inspirações pros modelos dessa arma nova. E falando agora da funcionalidade da arma, provavelmente vocês vão sofrer muito. Eu também, mas vai ser muito divertido. É uma arma que demora muito pra recarregar. Então vamos supor aí que você vai matar um bisão. Um bisão nem tanto que ele não ataca, mas um leão e um búfalo. Cara, acerta o tiro. Principalmente se for no búfalo, que geralmente ele tá com muitos outros búfalos em volta. É, você vai acertar o tiro e vai levar ali chutando por baixo aqui uns 8 a 10 segundos pra recarregar. Eu não contei ao certo quanto que dá, mas é bem demoradinho. E caso você atire num animal que esteja acompanhado, você pode morrer facilmente. Se você errar ele, pode dar tchau, meu amigo. Se você errar um leão com essa arma numa distância curta, já pode começar a rezar, já que não vai dar tempo de recarregar. Mas as informações que eu tenho são essas, vai ser uma arma de disparo único. A mira dela, o scope dela vai ser, se eu não me engano, o mesmo usado pra 45, 70. Se não for o mesmo, é algo bem parecido, foi o que deu pra ver. E uma coisa bem legal dela é que quando você atira, vai ter fumaça pra todo lado. Vai até ela tampa de fumaça. E eu não sei se esse tanto de fumaça vai atrapalhar na questão gráfica. Não sei se vai dar uma travadinha no jogo de game, não tem uma placa de vídeo tão forte. Mas acredito que não, acredito que eles estão otimizando isso aí. E eu espero realmente que não atrapalhe vocês, né? Porque em outros jogos, quando tem fumaça, eu posso dar o exemplo da época que eu jogava Call of Duty. Quando eu jogava, se tinha fumaça no mapa, meu PC dava uma travadona. Eu tinha um PCzinho velho, tadinho. E ele não aguentava muito, mas eu creio que ali não. É só uma fumaça na área da tela e depois ela já se dissipa rápido. E a arma em si é muito bonita, né? Uma arma no estilo antigo, eu acho que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, tô ansioso pra jogar com essa arma. E assim que sair, pode ter certeza que vai ter live pra mostrar ela na prática pra vocês. E espero que não seja morrendo pra um búfalo após errar um tiro, né? Eu não consegui ver também o alcance total da arma, porque o desenvolvedor que tava jogando, ele não tava usando, zerando tudo. Então eu não consegui ver esse detalhe. Meu Deus, um viado vermelho nível 3, parece uma corsa. Enfim, não consegui ver esse detalhe pra vocês. Mas as próximas lives aí, se eu acabar vendo algum outro detalhe interessante, eu trago pra vocês aqui no canal, beleza? Um videozinho rápido hoje só pra falar isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho